Música O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, vai contar com mais recursos para melhorar o atendimento à população. O Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar em 19% o valor da verba de custeio, que é repassada a cada ano aos estados e municípios, ultrapassando 880 milhões de reais. Os recursos de custeio são destinados à capacitação de profissionais e manutenção das equipes e equipamentos de unidades móveis. O Ministério da Saúde também anunciou que vai dobrar os recursos para ampliação e construção de centrais de regulação nos municípios. Essas medidas devem beneficiar cerca de 137 milhões de pessoas que usam o SAMU em todo o país. De Brasília, Graziella Mendonça. Legenda Adriana Zanotto